Cara, eu tô começando o vídeo sozinho porque eu acho que o Yek tá ali, o Yek e a Tata caiu, o Yek e a Tata foi fazer cocô, provavelmente sim, mas rapaziada, seja muito mais bem-vindo a um vídeo aqui no meu canal, eu não sei se fez sentido, mas vamos. O Yek e a Tata voltou, eu acredito eu. Tudo isso aí que o Sizer falou. Criação de conteúdo, pô. Voltei atrasado. Seja muito bem-vindo atrasado, Yek. Se o Yek deixou gravando, rapaziada, ele vai escutar eu falando mal dele. Eu deixei, eu deixei. Você fez minha intro e não sabe também. Tudo bem. Deixa eu pegar aqui, ó, só ajudar o pessoal, aqui enquanto já toma Spoon, ó. Ó esse main Gord. Tipo, Gord é um mago bom, velho, ele só não tem escape. Como as pessoas não gostam de Gord, velho? Também não sei. Gord, Eudora, esses magos da Season 1 assim, antiga, velho, são os mesmos cores na minha opinião. Então você tem que ter cabeça pra usar aí, não é algo que o Yek tem. Exatamente. Eu não posso aproveitar muito de Herói que tem que ter cabeça pra jogar, não. O Mão foi base, né? Beleza, eu já vou começar a gankar, pão. Só vou tentar pegar um nível 4 ou algo próximo disso. Vai que é a tua, pão. Eita. Nossa, boa, Jal. Ah. Puta, tá do céu. Toma. Nossa. Falta muito pouco, Matheus. Vem, Saber, vem. Ih, rapaz. Tá subindo aí, pão. Tô, tô voltando, eu tô voltando, é que eu vou ficar sem mana. Beleza, beleza. Isso aqui é bom, mano. Ó, já dei a boa. Só matar. Mata, 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 mata. Ah. Sai, você vai morrer, Sai. Ah, muito bom. Meu Deus do céu. Ah, tô tomando gank, velho. Ah, mano, eu não posso perder minha kill, velho. Minamoral. Ah, acabou minha mana, velho. Que vai, se eu não matava ela. É bom que o homozinho tá... Tá avançando ali, ó. Tá? Que tá. Come aí. Nossa, mano, eu vou descer lá em... Ah, boa, Burgizão. Ó, já tão aqui, ó. Ué, como é que você não stunei? Mano, você não volta pra sua lane, não, ó. Nossa, tá, já tá nível 4, mano. Boa, dá pra combar. Falei que você não voltava pra sua lane? Eita, ele volta... Essas 1-1 de hoje em dia, a Saiz, não são igual a 1-1. Não é, rapaz. 1 do Saiz é lendário, hein? Corre, Saiz, corre, corre. Corre, moleque, corre. Cuidado, tá, tá, cuidado, tá, tá, cuidado. Cuidado, tá, tá. Saiz tá gritando aqui. Cuidado, tá, tá, cuidado, tá, tá, tá. Que isso, meu filho. Saiz. Aí, tá ouvindo, Saiz? O que ela falou? Que isso? Quem viu, viu, Saiz. Eu vi. Tchau, 1-1. E aqui, Zão, tô gankando. 1-1 tá morta de novo. Mas tão subindo aí, ó. Você viu, né? Cuidado. Não, sai. Ainda tem meu modo... Modo eletricista aqui, ó. Vai ter que vir embaixo da torre me buscar. Boa, matou. Olha esse guard. Rapaz, olha esse guard. Ah, não vou conseguir pegar tempo. Tá bom, a gente farm aqui rapidinho e... Calma, mas... Como? Oi? Se a turtle é lá embaixo, Saiz, o que a gente tá fazendo aqui no top? Ah, cara, você é mais importante que a turtle, né? Ah, ó... Tumira, tchau, Raul. Tá, Tazinha, não fala essas coisas pra mim, não. É, rapaz. Eu falei, pô, se a turtle é lá embaixo, o que a gente tá fazendo no top? Ele, pô, você é mais importante que a turtle, rapaz. O Db, que o Jorred garantiu. Perdeu esse troço por causa de um bosta desse aí, seria a louça, hein? Tô brincando, é que esse é meu pedacinho de coco. Pedacinho de cocô? Eu vou B. É. Eu vou B, porque com essa vida daqui, o máximo que eu consigo fazer é fidar o inimigo. E é, que eu deixei eles tudo sem vida. Tudo não, né? Só o Tigreal, no caso, o máximo. Tira. 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 Ela fica muito... Tatazinho, é uma 1-1, Tatazinho. Cara, eu tenho que sair aqui, que nós já tá morando aqui. Tá safe. Vamos conversar, faixa. Ai, ferrou. Nossa, tomou o IK já, pô. Tomei, eu não vi o save. Consegue outar? Consegue outar, Tata. Puta. Eita, não, não tô em mim. Não, tá bom, o Jor faz a festa, hein? Bom, ativou e veio em mim, cara. Faixa na back, hein? O Jor mata. Olha, tem que ser certinho. Ah, não acredito, Jorhead. Nossa, foi incomplê. Cara... Eu vou pegar o Blue do Jorhead, por enquanto. Eu sei que a faixa vai passar por aqui. Ah, tá aqui, ó. Cara, foi criminoso agora esse saber, hein, mano? Ah, vou ficar já de olho aqui na Torto, pão. Beleza, beleza. Calma aí, só deixa eu vir dar uma limpada aqui na minha mid. Com certeza que eles vão querer estartar a Torto, tá? Cuidado aí. Dá uma visãozinha ali, Tata, por favor. Eu vou abrir moita aqui, peraí. Não. Eita, ferroso. Olha isso. Você vai gastar o ult? Gastou, gastou. Tá, beleza. Boa, Iek, mano. O foco tá em dia. O foco do Iek tá em dia. Cuidado, meu irmão. Eu saio, eu saio. Relaxa, relaxa. Relaxa, eu saio. Relaxa que o pai tá um... Moda eletricista, vai, moleque. Cara do céu. Vocês estão jogando muito. Ah, tá, mas tá cansado. Bora, Jorzão. Faz essa Torto aí, vai. Ponta de Luz tá em dia aqui, hein? Tá em dia. Ó, finalizei Cetro. Já era, GG. Vou fazer você agora, ó. Ih, rapaz. Cuidado aí. Ih, rapaz. Meu jogo deu uma... Passa aí. Eu quero que ele tente o timing. Não tenta não, que eu tô lagado. Eu vou apertar o botão errado. Ó, tá subindo a Fire CX, não. Cuidado. Tá todo mundo aqui. Vou tentar ganhar minha mid, pô. Beleza. Só puxa. Vem aí, Jorzão. Vem, vem, vem. Bom, monta aí, é. Perdeu o top, hein. Tinha alguém no Google, cara. Ó, pegaram o Red, pegaram o Red, pegaram o Red, pegaram o Red. Nossa, sai de freestyle. Que isso, rapaz? Ela teve que flechar. O que é que ela tá falando? Ela fica imune a tudo, fica. A dois dela é exatamente isso. Você aperta e fica imune, você sai. É um batismo. Vamos continuar aqui. Vamos, pô. Cinco segundos eu tenho um ult já. Agora a gente sai, porque eles estão vindo. Pode deixar de inquérito, hein. Tá aqui pro size. Tá na maldade aqui, ó. Tigrão morre, hein. Ó, eu vou calcular aqui, ó. Americamente. Por aqui mesmo, Tigrão morre. Ah, ele vai dar aquela volta, mano. De dois mundos. Papão? Não fui eu. Eu não papei. Eu apiei, né, hein. Aí, ó. Ah, deixei pra você. Ah, muito obrigado pelo presente. Que isso? Size Mobile. Como você pode ser tão bom assim? Ah, é, não digo. Pega o celular do cara do machado aí. Tá. Cyber tá morto aqui. Eita, eu também. Relaxa, Tigrão morre também. Bom, vai ou você vai comer. Bom, eu vou dar triple. Vou não, tá, tá. Desinchei do triple. Isso tá perigoso. Tá, tá. Você fez o corta-cura ou não, né? Tá, beleza. Deixa que eu faço aqui. Eu quero. Tá, tá. Vira e fala, tem blue aqui. Vai lá e receta. O Zona foi o Tigreal. Ah, mano. Mentirou, falou que tinha. Tem um aqui, hein. Cuidado, cuidado, cuidado. Ó, deu um estuzinho só pra ficar ligeiro. Ah, o Tigreal fez aquele item novo, né? Não tem ninguém na moita de cima. Point, tem novo. Uh, defesa. Ah, pra mim tancar, né? É. Será que tanca? Eita, o Saber. É o Saber, é o Saber. O Saber sabe focar certo. Vamos ver se ele sabe focar certo. O Saber? Tchau, um lá. Quem roubou, não fui eu. Não sei, foi quem? Apareceu pra vocês? Foi o Borg. Ah, então tá safe. Papei. Boa. Pô, você é o Tank, você tá querendo o Kill? Caraca, meu. Eu, hein. Ah, agora eu entendi por que ela não sai do lendinho aqui, ó. Lendinho aqui, ó. Pra você, ó. Clap, 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 ó. É que eu me deixei empanhar. Ah, qual foi, mamã? Não fui eu. Então quer não, né? O que? O Blue? Pode pegar. Vou puxar não, o Lorde tá aqui. Agora que eu vi. Eu vou esperar o Lorde também, mano. Vou dar um Pentakill. Eu confio. Segura aí pra mim. Calma aí, só tem que estunar todo mundo certinho. Mano, você viu o dano que eu dei no coisa? Cara, eu quero saber como você matou, velho. Ah, rende roubada, né? Ah, sério, Doro. Ah, socorro. Vamos lá. Faz isso, Ney. Eu tô por conta de ir pro meu modo escuridão aqui pra conseguir baixar e matar a faixa. Aquela ali que você acabou de matar. Socorro. Socorro. Ah, mano. Por causa de um segundo de cooldown, cara. Ele tinha um red trollzinho. Ah, mas em defesa da one-onezinha aqui, one-one contra aluno é bizarro, meu. Cara, fé no pai. Fé no pai que vai estar de gorge, criação de conteúdo 100%. E o que que eu te falei no começo da partilha? Que meu gorge era fiado, não foi? Tá aí, rapaz. Olha lá, mas o MVP foi de quem? Teu. Obviamente meu. Obviamente, foi do size. Do size não é. Ah, tô feio. Foi do size. É nóis. Tô com raiva, rapaziada. Jogo roubado. Ele roubou seu MVP, galera. Pra evitar que alguém roube mais alguma coisa, clica no próximo vídeo aí e vejo vocês lá. Falou! Tchau! Tchau!